Então, é para explicar? Explica qual é esse quadro. Por que é o do He-Man? Por que é você? Eu não sei a idade das pessoas que estão aqui, mas quem assistia He-Man Um Dia na Vida, todo final de episódio, ele dá um conselho que sempre é um conselho do bem. É Adam, exatamente, Tony. Ele dá aquele conselho maroto para você ter uma vida bacana e tal. Aí nós fizemos o quadro agora que é o conselho do He-Man que breve vai ter uma peruca, hoje ainda não tem. Exatamente. Só que é um conselho avesso, né? É um pouquinho ao contrário do que ele dava, mas também tem sentido, entendeu? Então, vamos lá. Tem vinheta? Tem vinheta? Solta a vinheta. Conselhos do He-Man. Ô pacato do Paraguai, hein? Ô pacato do Paraguai, tá mato nesse vídeo. Tá murcho o pacato, hein? Vamos lá, conselhos do He-Man. Bom, primeiro conselho, vão ser dois, hein? Primeiro conselho, hein? O seu problema é dinheiro? Fale comigo. Que eu também não tenho, mas pelo menos a gente desabafa. Que merda, He-Man. Que merda, hein, He-Man. Segundo conselho. Desistir é para os fracos. Então, faça como eu. Nem tente. Até a próxima, minha gente. Boa. Boa, He-Man. Esse eu prefiro. Esse é o espírito. Esse é um bom conselho. Depois desce o esqueleto, vai desistir e te matar, velho. Aliás, o Branco... Então tem conselho no esqueleto também. O Branco fez uma voz boa de esqueleto esses dias de um áudio no YouTube. É, He-Man. Eu te mato, He-Man. Eu já sou meio esqueleto mesmo, né? Magrelo e tal. Mas, ó, eu gosto... Eu vou criar também um quadro aqui. É frases desmotivacionais, entendeu? Boa, é isso aí. Tem muito a ver com isso aí que você falou. Por exemplo, eu gosto daquela frase assim. Não sabendo que era impossível, foi lá e descobriu que era. Não é? Vamos fazer. A gente... Vinheta tem de sobra agora. Não é? Por quê, né? As pessoas falam... Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. E fez. Fez o quê, cara? E descobriu que era impossível, porra. Porque se é impossível, é impossível. É impossível, é impossível, caramba. Não tenta, rapaz. Vai fazer outra coisa. Não tem jeito. Não entra nessa de que... Ah, a sua força de vontade vai vencer. Vai nada, mano. Não vai nada.